Música Aproximadamente 33 milhões de pessoas passam fome e vivem na extrema pobreza no Brasil. Desse número, 10% só no estado do Rio de Janeiro. Esses foram os dados apresentados no relatório final da Comissão Especial de Enfrentamento à Miséria e Extrema Pobreza da Alerj. De acordo com a presidente da comissão, a deputada Renata Souza, faltam políticas públicas para combater esse grave problema no estado. A parlamentar ressaltou também as iniciativas para o crescimento da agricultura familiar e dos pequenos agricultores que contribuem para a economia e no combate à fome. Nós tivemos muito inguídos também do trabalho relacionado com os pequenos agricultores, com a agroecologia, entendendo que são os pequenos agricultores e a agricultura familiar que são responsáveis por 70% dos alimentos que chegam à nossa mesa. Então é importante ressaltar aqui, nesse período de situação de fome, de extrema miserabilidade, a importância de termos a agricultura familiar, a agroecologia, ressaltando esse papel tão fundamental. O deputado Valdeque Carneiro destacou o fato do Brasil ter voltado ao mapa da fome. Segundo o parlamentar, isso não deveria acontecer, já que o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos. O deputado cita ainda a fome como um problema político e que deve ser prioridade para as políticas públicas do próximo quadriênio. Ter voltado para o mapa da fome, que pode ser chamado também, se fizermos, de mapa da vergonha, que isso é mapa da vergonha, ter voltado para esse mapa e o Brasil figurar neste mapa, ao lado dos países mais pobres da África, dos países empobrecidos da América Central e da Ásia, não guarda nenhuma relação com uma condição que o Brasil tem, que é de ser um grande produtor de alimentos. O Brasil exporta soja, exporta milho, exporta trigo, exporta café, exporta carne, e mesmo assim, uma parcela expressiva da nossa população que passa a fome. A fome, Rejane, é a manifestação biológica da desigualdade, é disso que se trata. Então, assim, é muito importante ressaltar que esse é um problema, não um problema natural, é um problema social, histórico e político, que só pode ser enfrentado por políticas públicas com o compromisso do Estado brasileiro no enfrentamento a essa questão. Relator da comissão, o deputado Flávio Serafini citou a importância de se discutir a geração de emprego e renda, que estão ligadas diretamente ao combate da miséria e a fome. Com o relatório final, será possível identificar as condições que levam à pobreza e à extrema pobreza e propor políticas públicas eficazes no combate a esse problema no Estado. A gente precisa discutir, sim, estratégias de geração de emprego, de geração de renda. Essas estratégias têm que estar vinculadas aos territórios. A gente precisa debater a fome nesse país, que é o maior produtor mundial de alimentos, mas que cada vez mais transforma a produção do que deveria ser a produção de alimentos, em produção de commodities agrícolas, colocando a questão da alimentação, da segurança e da soberania alimentar em seu plano. E acho que o que esse relatório aponta é justamente de você olhar para a condição humana, da necessidade de ter acesso ao trabalho, da necessidade de ter acesso à renda, das condições de moradia digna, das condições de cada território, e das políticas de combate à fome e à pobreza.